Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo estou muito bem, graças a Deus. Hoje vamos fazer centopeias para decorar nossas paredes. Então vamos precisar de pedaços assim, certo? De arame, mais um assim, eu já adiantei o passo para não ficar muito longo o vídeo, tá bom? E a massa de molde lá, de um antecimento para uma de areia, que eu vou deixar aqui a receita dela no primeiro comentário deste vídeo, tá bom? E cola também, cola branca. Pode ser qualquer cola que esteja em casa. Então vamos lá. Vamos começar a fazer bolinhas. Aí aqui a gente pega cola. Coloca um arame. E uma bolinha dessa. 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 Fiz uma maior Aí a gente vai colocando o arame Pra ficar mais forte, pra segurar Sustentar Aí aqui vai ser a cabeça, tá bom? Ficar assim Aqui eu peguei um pedaço de isopor Vou colocar embaixo Só pra ficar Mais pra cima a cabeça E aqui as anteninhas Vou colocar cola E vou deixar aqui Aí esse arame aqui Nós vamos colocar bem aqui Nessa parte aqui Pra pendurar Certo? Aí eu vou fazer mais um Desse mesmo jeito aqui Tá bom? E vamos esperar secar por 24 horas na sombra Pra gente vir Deixar, pintar e dar alguns acabamentos Pessoal, olha só Eu resolvi colocar aqui do lado Fiz umas bolinhas assim, ó Pra fazer as perninhas da centopeia Tá bom? Então vamos colocar cola Entre essas partes aqui, ó Aí vamos encaixar aqui, ó Como for os pezinhos Tá dando pra ver, né? Essas partezinhas aqui, ó Pessoal, a centopeia secaram aí, ó O que eu esqueci de fazer com vocês aqui Foi só o narizinho Fiz só uma bolinha, ó E coloquei aqui Aí aqui eu já lixei A peça todinha Certo? E agora vamos pintar Vou pintar com essas tintas aqui, ó De tecido e tinta de artesanal A tinta que tiver em casa dá certo Tá bom? Então vamos passar aqui a pintar Pessoal, essa outra aqui eu já fiz os sonhos Agora eu vou dar uma... Uma esfumaçada com o amarelo, tá bom? Pra não ficar igual os dois Tinta de artesanal Tinta de artesanal ó pessoal agora vou só secar pra gente invernizar vou passar resina tá bom aí aqui eu tenho essas bolinhas aqui ó eu vou colocar aqui vou colar com essa cola certo aí eu volto só pra finalizar meus amigos finalizamos mais um trabalho espero muito que vocês tenham gostado desse quem já gostou não foi escrito ainda aproveita se inscreve e ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado para outros vídeos que virão deixa um joinha compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês também comente lá embaixo se gostou e até o próximo vídeo se deus quiser um forte abraço